Bom, hoje nós vamos aprender sobre acordes menores e vamos continuar naquela mesma organização de videoaulas essa aqui então é a segunda videoaula a primeira videoaula anterior, que é essa que eu estou deixando aqui pra você é a aula de acordes maiores essa aqui é a aula de acordes menores a aula 3 será a aula de acordes com sétima a quarta videoaula dessa série então será com acordes de nona ou sus 2 a quinta de sus 4 a sexta de primeiras inversões a sétima com segundas inversões e a oitava aula vai ser a de diminutas pra gente aprender todos os acordes só lembrando, todos esses acordes que nós vamos aprender aqui hoje estarão no dicionário de acordes que está no meu site e se você ainda não tem a apostila também que eu estou usando pra gente aprender abaixa a apostila também acessa então www.icias.com.br e encontre lá a minha apostila vamos então aprender os acordes menores? nessa videoaula eu vou fazer como eu fiz na videoaula anterior nós vamos aprender com as mãos individuais como montar o acorde depois nós vamos utilizar na mão esquerda só a primeira e a quinta e nessa mão aqui, que é a mão direita, nós vamos utilizar a primeira, a terça e a quinta do acorde nós vamos fazer também nessa videoaula exercício de arpejo pra gente conseguir exercitar um pouco os dedos utilizando os acordes menores e no final da videoaula nós também vamos tocar uma canção somente com acordes menores vamos então ao teclado ver como é que isso fica? bom, na aula passada então a gente viu como é que fazer os acordes maiores se você ainda não assistiu a videoaula passada assiste a videoaula pra você entender melhor e nessa videoaula aqui eu vou mostrar pra você como é que a gente vai formar um acorde menor com base nos acordes maiores que a gente aprendeu bom, a gente aprendeu, por exemplo, o C é aqui segundo a teoria musical, o que faz o acorde menor é a diminuição de meio tom da terça ou então uma terça bemol, quer dizer, eu tô com a terça aqui em E e eu vou fazer ela bemol, eu reduzo o meio tom virou um acorde menor tá? e muito simples então então eu venho e faço na próxima nota que é o D e aí eu diminuo o meio tom só na terça tá aqui o D e meio tom bem fácil de entender, né? mesma coisa do Mi, ó Mi diminuo o meio tom o Fá diminuo o meio tom do Fá legal, né? faço o Sol diminuo o meio tom do Sol faço o Lá maior diminuo o meio tom do Lá maior faço o Si e diminuo o meio tom do Si então aqui pra ficar perdão, da terça, tá? sempre da terça tô falando as notas aqui como se fosse os acordes o acorde como se fosse a nota mas na verdade a nota aqui, por exemplo, é o Ré sustenido que vai voltar meio tom e vai virar Ré normal Si menor, tá? com essas notas aqui então fica bem mais fácil a gente tocar qualquer música agora tendo as notas maiores da aula passada e as notas menores desta aula aqui só que como eu prometi nós vamos fazer uma música só com menores, tá? então pra melhorar, pra você aprender eu te indico também se exercitar, meu não usa só o instrumento usa o instrumento em um caderno, um lápis pra você poder fazer cálculos e entender um pouco mais a matemática da da música, tá? então, por exemplo eu falei que dá pra gente achar também os sustenidos e bemóis, né? que são as notas os acordes formados por notas fundamentais que são essas teclas pretas aqui então, se eu fiz um Dó sustenido maior que eu mostrei na aula passada eu vou diminuir a terça dele meio tom Dó sustenido menor tá? e assim por diante Ré maior Ré menor sustenido, lógico Fá sustenido maior Fá sustenido menor diminuo só meio tom aqui tá? bem fácil uma dica que eu te dou na hora que você for montar esses acordes aqui em cima coloca a sua mão mais pra frente no teclado pra você conseguir enfiar o dedo aqui no meio e conseguir tocar essa tecla aqui também e se você deixar essa tecla tocando aqui na ponta o seu dedo sua mão vai ter que dar uma enrolada aí você não vai conseguir então pode pôr o dedo e apertar ela aqui mais no meio dela aqui, ó tá? então agora a gente vai fazer exercícios aqui fazendo a mesma coisa que eu falei o arpejo esse exercício que eu tô passando pra você é pra você fazer não é pra eu fazer junto com você você vai fazer na sua casa com base nas aulas que eu já passei porque eu entendo que você já aprendeu um pouco da aula passada e já entende o que é arpejo então ó vou fazer o dó menor então eu uso a primeira e a quinta isso não não indica se ela é maior ou menor porque a terça tá aqui ela é neutra tá? e agora eu vou usar o dó o dó menor na mão direita então então eu posso fazer uma batida tanto quanto eu posso fazer um acorde um acorde não perdão um arpejo o mesmo arpejinho que eu passei na aula passada ó primeira quinta primeira terceira quinta terceira primeira terceira volta pra primeira quinta vai fazendo nas outras notas também retificando eu falei que a música do Nengo Vieira só tem acordes menores mas na verdade tem o sol que é maior mas vai ficar legal porque a gente já vai aprender a fazer a troca de um acorde maior pra um acorde menor tá? a gente sabe que o Lá maior tá aqui então a gente vai reduzir a terça dele pra ficar Lá menor e aqui o Sol Sol maior Sol menor é assim tá? Sol maior e Lá maior só que a gente vai diminuir a terça do Lá pra ficar Lá menor então essa música ela tem uma batida assim está muito difícil a batida não estou conseguindo pegar agora não tem problema faz assim O Deus de Abraão está neste lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar O Deus de Abraão está neste lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao grande Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao vivo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob Legal, é interessante você aprender esses dois acordes, porque nas próximas aulas aí, quando a gente começar a colocar uns acordes com sétima e tal A gente vai começar a ver umas coisas um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis E depois, nas próximas aulas, a gente já começa a estudar aí com os tutoriais Que é pra você aprender a tocar a música exatamente como ela é, que eu tenho certeza que esse é o seu intuito E aí, aprendeu a fazer os acordes menores? Não! Faz o seguinte, deixa o comentário aqui, me informa aí o que você tem de dificuldade, qual que é a sua dúvida, pra que eu possa te ajudar, de verdade E é isso aí, essa é a aula de hoje, se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos no Facebook, nas suas redes sociais, é aí, lá lá, tudo mais Na próxima aula, eu vou falar sobre acordes com sétima, então fique esperto, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve pra que você continue recebendo as videoaulas Como na videoaula passada, eu estou deixando aqui essa videoaula pra você, que é uma videoaula sobre acordes, que com certeza vai ajudar bastante Se você não assistiu ainda, assiste, e se você já assistiu, assiste de novo, que é interessante pra que você tenha mais contato com a teoria musical E é isso aí, falou, até a próxima aula, xalão xalão